GOOOOOOOL Oh meu, oh meu Deus do céu Calidade, paguei o meu ombro, que categoria Hey como vocês estão? Bem-vindos a um bar de nochas Hoje eu vou trazer um novo react Aqui eu sou o canal do Youtube E hoje tem o Flamengo Hoje tem o Flamengo na topa do Brasil Contra autos Um jogaço Eu acho que vai ser um jogaço Sempre que o Flamengo joga É um jogaço pra nós Já sabe o nosso canal sempre futebol com muito respeito Com todos os times, com todas as torcidas Com todas as pessoas que assistem aos nossos vídeos Não sempre muito grato com vocês Pelo seu apoio, pelo seu carinho E estamos juntos com o Nassau Rubro Negra novamente Aqui em mais um jogo E esperamos que hoje ganhe também o Flamengo Altos goleiro do Flamengo É outro time que também se chama Flamengo Mas agora é uma revanche do primo do Flamengo Verdeu ou não de verdade Exatamente É isso gente Se você gosta do vídeo lembra muito também Deixem seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal se você gosta do conteúdo É grátis É grátis né E comentem o que vocês acharam de nossos comentários E nada mais a dizer Vamos começar o jogo do Flamengo Sim Hoje temos time reserva Mas time mixto Acreditamos em uma vitória do Flamengo Vamos para o Flamengo Não tem Agasca, não tem Gabi Não tem nenhum jogador Mas tem Marinho, tem Pedro Descanteio para o Flamengo Descanteio para o Flamengo Você vem aqui Oh, é o Bruno Henrique Bruno Henrique Bem aqui, quase gol do Bruno Henrique Um jogador Já voltou ao anterior jogo Contra a Universidade Católica Fez um grande jogo Sempre é muito importante Sempre está tentando fazer um gol Aqui novamente o Godilindo Para a bola Ultimamente é Windy Ney Mas Godilindo Sempre está em nossos corações Sim Foi um jogador muito carismático Godilindo Exatamente, chegou hoje Oh meu Meu Deus do céu Qualidade Que categoria O técnico do Altos Muito bom Legal Legal Tem que admitir quando joga é muito bom O melhor jogador da partida até agora É isso que acontece É isso que acontece A saga do Flamengo aqui tentando sacar a bola Despejar Estou passando mal Estou... Está complicado o jogo até agora Estou... até agora estou com muita ansiedade Oh, olha o Bruno Henrique Que velocidade do Bruno Henrique Está sozinho Contra ataque Tem que aguentar do Altos Complicado até agora Sua saga muito boa Eeeeeee Estou passando mal cara Estou passando muito mal Estou passando mal cara Com esse gol do Altos Inacreditável Podia já ganhar 1 a 0 Vira o Vasco Vira o Vasco Cuidado Está escutando aí Casimito Oh Deus do céu O Altos já gostou Aqui... Uma falta para Altos Um lance Um lance Tem... Uh... Não, 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 não Eu... Eu... Estou passando muito mal Estou passando muito mal Não, não, não Passando sufoco O Flamengo com Altos, não? Lávio Luiz na marcação Última oportunidade do jogo Despeja a saga do Flamengo E acaba a primeira parte do jogo 0x0 Um placar que... Ninguém esperava Mas... Tem que parabenizar O time do Altos Está jogando muito mal O que está acontecendo com o Flamengo, cara? O que está acontecendo com o Flamengo? Falta... Falta jogar bola Tem que jogar muito melhor O Paulo Sosa tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar Já vamos voltar no segundo tempo O Flamengo com o Flamengo com o Flamengo com o Flamengo? Não, não. Vamos. Vamos... Vamos, vamos Agora contra golpes do Altos Agora Altos Estou com medo desse Chimeca Oh, que jogadaça! Que jogadaça! David Luiz Muito bom! Estão passando o seu foco, aqui me lança mais cara altos, aqui se rie, cuidado Santos. Não acredito, não acredito gente, que golaço do Altos, uma bicicleta contra Flumin, um time de terceira divisão, de terceira divisão. Vem fazer um gol de bicicleta contra Flamengo. A torcida do Flamengo aplaude o gol do Altos. É um golaço, um golaço, é um golaço. Está louco esse cara, o que é isso? Que golaço de bicicleta? Não pode, não pode acontecer isso. Está aqui fazendo o goleiro, a saga do Flamengo, o Win aí, já está ganhando o jogo. Inacreditável, não esperava este placar até agora. Não, eu não esperava este golaço. É inacreditável. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não falta muito jogo, mas... inacreditável. Você não acredita. Vai! God, eu não... Eu tenho um toque em gasto! Paca, Pedro! Pedro é o que é agora! Baixa o que? Baixa o que? Vai meu Deus do seu. Pedro! Obrigado à Grunanquim Que recuperação do Bruno Eguique, do VH, vem aqui, sempre, que homem, antes do jogo, Pedro, necessitava, precisava deste gol, Pedro, artilheiro, que homem, Bruno Eguique, que homem. Falta o jogo Flamengo, um jogaço, um jogaço até agora, falta muito jogo, acreditamos, acreditamos, até o fim, ante o fim, com Flamengo, vamos, golaço Pedro, isso aqui é Flamengo, gente, isso aqui é Flamengo, incrível. O medo é o Pedro, o, o é o Pedro, o, o é o Pedro, é o bravo da gava, só marca de paté, é irreverente, é o pedro, no fim do Flamengo, esse taramasa. Que velocidade, mais rápido que Bruno Eguique, é uma gacela esse cara, que velocidade. Um lenço mais do Flamengo aqui, do David Luiz agora, o David Luiz, vai chutar, vai bater, ele chuta. Vamo! GOOOOOOOL! 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 Vamo! Vamo! Que chute, do David Luiz! Vamo! Lembre o gol que ele fez com a cidade San Canarias Quase gol do David Luiz do lance da falta Tá louco David Luiz, tá louco Temos que falar que o chagueiro do Altos é muito ruim Muito ruim Ele deveu bater na bola com tudo pra fora Com tudo pra fora, mas não fez isso Desconcentração do chagueiro é muito inteligente Virar soltamento, caralho Nosso menino, João Gomes É um jogadoraço, João Gomes Ele sempre joga com graça Já tem a mirada do Flamengo na sala, incrível Tô com muita ansiedade Um jogaço, não? Muito complicado Eu gosto muito da transmissão, né? Tô com o Cacimento com o Alexandre E também Outro, outro cara Não sei como, qual é seu nome Muito bom, muito legal Muito legal É uma transmissão Vibrante Engraçada Incrível, incrível É muito bom Cacimento e Vascaína Tá passando Tá doido Tá secando Mas já conseguimos Música Música Leas braças mais Num pouquinho alto Altações Attaca já Ilha feita Entrabe Entrabe quase o gol do Flamengo Quase tem 3 gols É pedo Meu artilheiro! Um jogador, Pedro! Ele voltou! Voltou Pedro! Isso! É Pedro! Perdeu a bola, mas... Recuperou a bola, Flamengo! Flamengo! Quase o gol do Pedro Artilheiro novamente! Está muito bom! Muito bom! Agora está jogando bem Flamengo já podia fazer o terceiro gol do jogo, que era aqui a do Flamengo? Que era aqui? Não é Flamengo, é Flamengo! É o verdadeiro! É Godilindo! Segundo... Entrou Pedro! Ai caralho! Pedro novamente! Ele merece outro gol! Muito bom! O goleiro do Artil está muito bem também Acabou o jogo! Flamengo! Vitória do Mengão! Parabéns! Nação, Grupo Negra! Um jogo... Muito difícil! Muito complicado! Muito complicado! Estávamos passando mal! Mas... O Flamengo virou o jogo! É importante isso! Isso é o que importa agora mesmo! Um jogaço! Um jogo com virada, com gols... Com uma transmissão legal... Casimito está... Está doído! Está doído! Vai ter saudades deste jogo! Mas é isso gente! Que golaço também do Altos! Temos que falar isso! Parabéns para o Altos! Está bem com isso! Jogadoraço! Se você gostou do vídeo! Se você está bendita! Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo! Inscreva-se no canal se você gosta do conteúdo! Sem nada mais a dizer! Até a próxima React! Que presente! Que presente do David Luiz para a torcedora! Não, o David Luiz é um fenômeno! Um cara humilde! Incrível jogador! Até a próxima React! Parabéns para o David Luiz para a Nação, Grupo Negra! Estamos juntos! Uma vez Flamengo! Eu sou Flamengo, caral!